Agora vamos subir a serra, vamos ver a apresentação do Itabaiana, o tricolor que tem calendário cheio para a temporada do ano que vem. Paixão rima com essa torcida aqui, viu? Num domingo de calor e sol muito forte, a casa estava cheia. E o povo feliz da vida. Não vai ser diferente nunca. Tudo que o Itabaiana fizer em prol da sua equipe, o torcedor sempre vai estar presente. A expectativa era ver as mudanças prometidas para o próximo ano. A gente não gosta de time retranqueiro. Nossa torcida sempre gosta de jogar para cima, empurrar, incentivar o time. 90 minutos, torcida, time. O ataque, aliás, vem com o conhecido Fabinho Cambalhota, Paulinho Macaíba, Thomas Anderson e Diego Neves. A nova promessa do clube. Ele veio do Sergipe. O empenho de todos vai ser botar o time sempre para frente, o time vitorioso. Tenho certeza que sendo assim vai ser com gosto, com certeza. No meio campo, a equipe vai com Chapinha, Igor Alves e André Beleza. Espero esse ano fazer um campeonato melhor, né? Eu acho que temos aí competições mais difíceis, mas o elenco que a gente pode ver aí, que os atletas que estão chegando, atletas de qualidade. Os volantes são Vinícius Golas, Hércules, Mika e Daniel Paraíba. Na zaga tem Thiago Garçan, Everton, Hugo e Alexandre. Laterais direitos tem o Alex Muricy e Douglas Tandu. Na lateral esquerda tem Jailson Madonna e Edinho. E no gol, o Genevaldo e o Robson Júnior. Ao todo, ontem foram apresentados 21 jogadores. A ideia é tentar ir bem nas quatro competições. É claro que depois da Série D, ela vem num momento mais isolado. Então a ideia é ir bem no estadual, porque ele é o que te dá, te qualifica para você no outro ano ter essas competições a mais que está tendo, que é a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então precisamos ir bem, né? E o clube tem que representar bem o estado, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil. A equipa apresentou também os uniformes novos. O principal vem com as tradicionais listras, azuis e vermelhas. Foram apresentados também os uniformes dos goleiros e o de viagem. O torcedor aplaudia a cada anúncio. Tudo era motivo de comemoração. E quando souberam que o zagueiro Alexandre estava fazendo aniversário, aí foi outra festa. A 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